Agora vem aí o grande galã da televisão brasileira, ele vai participar do nosso quadro mais esperado O Repórter Inexperiente com Danilo Gentili, né? Esse quadro foi gravado... O quadro foi gravado antes, claro, de o Danilo ficar famoso, não é verdade? Entrevistou o Raul Gil, esse homem tá na televisão antes de o Cid Moreira ter nascido. Exatamente, é bom a gente falar isso porque o Danilo Gentili tá mais famoso hoje, ele não pode frequentar restaurantes, farmácias... Saulas gays... Saulas gays... O Danilo Gentili foi conversar com um monstro sagrado da televisão brasileira, mais monstro que sagrado, claro, o meu amigo Raul Gil, o Repórter Inexperiente do CQC, olha isso! Olha, olha, olha... Segura aí, pegou lá, pegou. Oi. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Como vai, tá bom? Prazer? Tudo bom? Fala aí, bonitão. Senta aí, baixinho. Como é que comecei? Entrevistador, tá nervoso? Tá nervoso? Sobe nessa vida, cara. Ok. Calma. Ok. Respira. Olá. Olá, vou entrevistar agora um dos maiores apresentadores da Bandeirantes do país. Desculpa. Não vou querer te ensinar, mas tá começando. Alô, meus amigos. É um prazer muito grande. Nós vamos entrevistar aqui um grande ídolo da televisão brasileira, agora contratado na TV Bandeirantes. E aí, Raul Gil, como vai? Aqui estamos com o Raul Gil. Vamos entrevistar agora. Vem, vem o microfone. Ok. Solta pra fora. Vamos. Solta a voz. Vamos entrevistar agora ele, que é um dos maiores apresentadores da Bandeirantes, o Raul Gil. Fala, Danilo. Tudo bem, Danilo? Ah, o Gil, como começou essa carreira que dura tanto que todos nós gostamos de apresentador? Como foi assim? Olha, eu não sou apresentador, sou animador. Apresentador é aquele que se propõe a apresentar só. O animador é aquele que anima, canta, conta piada, dança. Porque o animador é o showman. E todo esse folclore que existe no seu programa, o banquinho, o chapéu, a musiquinha, tudo, o senhor o que criou? Noventa e nove. E existe algum grande talento que o senhor revelou que se tornou seu amigo e é grato até hoje pelo que o senhor fez? Os grandes talentos estão na maioria. Daliô, calma. Você tá nervoso pra caramba. Calma. Mas ele faz o programa lá? Já sim? Não, aqui ele tá nervoso por seu... Não, mas não liga pra ele. Não, é de panseu. Tá nervoso pra caçamba, acho que ele tá com isso não. Coisas tem. Coisas tem em chão pra caramba, tô com setenta anos. Eu tenho a vinte e oito, tá uma f*** ainda, né? É. Eu vou te ajudar a pegar o microfone, porque eu tô vendo que você tá com dor na mão, no braço, e quando fica assim, né? E aí fica. Vai lá, vamos lá. Vamos pegar o microfone. Eu vou te entrevistar, tá, Danilo? Tá ok. Agora a gente vai... O Gil, que é um animador, vai fazer pra gente a imitação do Calbi Peixoto. É Calbi Peixoto, é lá. Pode deixar o microfone. E aí, garotão, o garoto é o seguinte. Meus amigos, muito boa noite. É um prazer muito grande estar com vocês. Cansei, seu. Eu me lembro muito bem. Esse é o Calbi. Muito bacana. Uma coisa que eu me diverti, o dia que eu vi o senhor me tá, é o Mazarop também. É, Mazarop. Vai que eu vou contar um negócio pra vocês, eu não gosto de confusão pro meu lado. Porque toda vez que arruma a namorada, desgraçada, quer tomar meu dinheiro. Fala aí, se quiser, nós tamo aí. Ahn... Que fizer nervoso não, cara. É só isso, tá bom? Vamos encerrar, então. Vamos encerrar. Eu conversei aqui com, mais uma vez, o ícone, o apresentador, mas com ele, que é uma espécie de Estívio Santos, da televisão. Raul Gil, muito obrigado pela televisão. Danilo, obrigado. Boa sorte pra você. Relaxa. Não fica nervoso, porque a televisão, quem gosta de televisão, fica viciado em televisão. Muito obrigado. Obrigado. Fica com Deus. Boa sorte. Sucesso pra você. Muito obrigado. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado. Obrigadão. Obrigado a você. Tchau. Um beijo para o Raul Gil. Grande, Raul. Aliás, Raul Gil também é a cultura, né? Ele faz uma distinção entre apresentador e animador, não é isso? Você se considera mais o quê, Rafinha? Nem apresentador e nem animador. Eu me considero um cara atento, que sabe a diferença entre mulher e travesti. Perfeito. E um cara cheio de humildade, humildade, humildade. Você, meu querido Marco Luque. Sou eu. O que você tem a dizer sobre isso? É... Sobre o quê? Na verdade. Sobre litações e tudo. Marco Luque, ele tem muitas coisas a dizer, mas daqui a pouco ele vai dizer.